Esse vídeo é especialmente destinado aos leigos em Bitcoin, as pessoas iniciantes que não sabem nada de Bitcoin e querem comprar Bitcoin, querem passar a usar Bitcoin. Então eu vou mostrar aqui uma forma bem prática, sem blá blá blá, de como você abre sua carteira, como você compra Bitcoin e quebrar os principais mitos. Por exemplo, o mito que você não pode vender Bitcoin é um mito, porque se há uma cotação, significa que ele está sendo comprado e vendido. E o outro mito é que você tem que comprar um Bitcoin inteiro, você não pode fracionar. Eu vou fazer uma compra aqui no valor de aproximadamente R$50 e poucos reais para vocês verem que é possível. Então a primeira coisa que você vai fazer é criar sua carteira. Se você é completamente leigo, não quer instalar nada no seu computador, quer usar uma carteira online, você pode usar esse site blockchain.info e fazer o seu cadastro lá que você vai ter a sua carteira online. A sua carteira significa que você vai receber um endereço, que vai ser similar a isso aqui, um conjunto alfanumérico. Esse é o endereço onde você vai receber bitcoins e ele pode ser representado através desse QR Code, o QR Code, Quick Response Code. Por isso que a gente vê muito nos celulares as pessoas filmando esse código, que é justamente para passar a informação do endereço junto com o valor. Então essa aqui é uma das formas. Uma outra forma que eu recomendo é instalar, se você usa o Chrome, por isso que eu estou com o Chrome aqui instalado, apesar que eu não uso esse navegador, é instalar o Crypto Kit. Esse aqui é muito interessante porque ele é uma extensão para o Chrome, bem leve e ele praticamente já vai ser integrado com qualquer site que você vai usar. Então ele gera aqui o seu endereço, veja que já aqui é outro endereço, cada vez que você usar uma carteira diferente, você vai ter um endereço diferente, a menos que você use a mesma chave privada, etc. Mas isso não vem ao caso agora. Repara aqui que ele já detecta endereços da página, quando você vai fazer uma compra é muito útil. Mas enfim, o que me importa aqui é a compra. Então vamos lá, vamos fazer a compra no site Bitcoin2U. Eu vou usar como exemplo, poderia usar o mercado Bitcoin, Bitification, Mt. Gox, Bitstamp, qualquer outro. Mas eu vou usar esse aqui como exemplo. Então eu fiz um depósito aqui, de propósito, uma fração aqui de R$56,63. Aí eu vou fazer uma compra de Bitcoin nesse valor. Então, para ir desde o começo, você vai fazer o cadastro nesse site. Você vai enviar os seus documentos, seu usuário verificado, isso é uma exigência do site. Lembrando que o Bitcoin não tem nada a ver com o site. Isso aqui é só uma conveniência para você transformar reais em Bitcoins. E aí a primeira coisa que você vai fazer é depositar dinheiro. Ou seja, você vai escolher um desses bancos aqui ou via boleto. Se você não quiser usar um banco específico, é mais fácil fazer uma transferência direto. Mas se quiser pode usar boleto. E aí ele aceita todos esses bancos. E aí você simplesmente vai preencher o seu valor. Por exemplo, R$56,00 ou mais, ou quanto você quiser. Você vai depositar nessa conta, vai anexar o comprovante aqui, que você gera no Home Bank, que você já gera na hora, ali um arquivo, PDF que seja. Você anexa o comprovante aqui, confirma o depósito, pronto. Espera o site confirmar o depósito e vai aparecer esse crédito que vocês viram aqui. Então, é claro que você vai observar as taxas. O site cobra 1,65% sobre o depósito e 0,6% na execução da ordem. Então, dá 2,25% para cada compra. Isso é óbvio, porque o site tem um serviço, tem um custo, ele tem que cobrar. Se você não quiser pagar uma taxa, então você pode negociar direto com alguém que queira vender Bitcoin para você. Tem o site local Bitcoins. Tudo isso eu vou colocar na descrição, vocês podem ver. Então, eu vou comprar Bitcoins. Então, você vai comprar Bitcoin, você vai lá colocar o quanto você quer. Aqui ele vai sugerir o valor, que é o atual, R$1.999,00, um Bitcoin. Então, se eu quiser comprar, por exemplo, um Bitcoin, obviamente eu vou ter que ter R$1.999,00 nesse caso. Mas antes disso, você vai clicar aqui em Negociações. E aqui você precisa entender, porque isso aqui é o cerne, o núcleo de qualquer site para você comprar e vender Bitcoins. Então, você vai ter duas colunas, ordens de compra e ordens de venda. Em inglês, seria ordens de compra, seria Bit, que seria uma oferta que você está ofertando para comprar por um certo preço. E ordens de venda seria Ask, ou seja, é o que você está pedindo pelos Bitcoins que você está vendendo. Mas eu vou falar em bom e velho português aqui, porque afinal o vídeo é destinado a brasileiros. Então, por exemplo, nessa coluna ordens de compra, você vai ver aqui que os valores, os preços, eles estão em ordem descendente. Ou seja, começa do maior, R$1.900,00 e vai caindo. Por quê? Porque esse primeiro aqui é o maior preço que está sendo oferecido para comprar Bitcoin. Então, digamos que quem criou essa ordem de compra está dizendo o seguinte, olha, eu tenho R$29,45 e vou pagar R$1.900,00 por um Bitcoin. Como R$29,00, digamos, é uma fração, não vai interar R$1.900,00, então ele vai conseguir 0,0155 Bitcoins. Se ele quisesse um Bitcoin, obviamente ele teria que ter R$1.900,00. Então é isso, e os outros vão colocando preços menores. Ou seja, quem quer comprar quer o menor preço. Então isso aqui vai infinitamente, ou quantas ordens tiverem. Quem quer vender ao contrário? Aqui você vai começar no menor preço possível que está sendo oferecido no mercado e vai subindo. Ou seja, esse cara aqui, ele quer R$1.999,98 por um Bitcoin. Ele está vendendo o volume, quantos Bitcoins? 0,0519. São oito casos decimais, então o total dá R$103,80. E aqui são as ordens que foram feitas. Quando alguém compra, vai aparecer aqui, compra. E quando alguém decide vender colocando o mesmo preço de uma ordem de compra, que tem que bater. Ou seja, por exemplo, você vê que tem uma distância aqui, uma distância, ou melhor dizendo, um intervalo, vai de R$1.900 a R$1.999. Ou seja, isso aqui tem que coincidir para haver negociação. E a última foi justamente de R$1.999. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar Bitcoin. Então vamos lá. R$1.999. E vou colocar o total que eu tenho depositado. R$56,63. Então, coloca o valor. Você clica aqui. Ele já vai te informar o quanto você vai receber em Bitcoin. 0.02831 tal, tal, tal. E aí pronto. Vamos lá. Aqui você preenche sua senha. E clica em confirmar a ordem de compra. Por que que ela foi... Aqui vai aparecer executada. Por que que ela foi automaticamente executada? Porque eu aceitei o valor que está sendo pedido. Por que que eu não coloquei um valor menor? Porque eu quero... A intenção é justamente fazer esse vídeo, né? Então você vai ver agora no... Quanto você tem de Bitcoin já está lá. 0.028 tal, tal, tal. NET já descontada a comissão, né? Então pronto. Agora você fala. Bom, eu já tenho. Se você voltar aqui no dashboard, né? Você vai ver aqui que você tem 0.028 tal, tal, tal. E vamos supor que eu quero sacar isso aqui. Eu não quero deixar isso aqui no site. Porque afinal, você comprou. Está dizendo que você tem isso aqui no site. Mas o site não é o local mais seguro para você deixar seus Bitcoins. A menos que você queira ficar negociando. Eu posso esperar o Bitcoin subir. Por exemplo, vamos supor que ele suba para 2.200. E eu venda por 2.200. Se eu fosse vender, vender Bitcoin. Vamos supor que eu coloque aqui quantidade. O valor que eu... Só que vamos transformar isso aqui em ponto. Aí eu, por exemplo... Eu mudaria aqui o valor para 2.200. E aí eu receberia 62 reais. Ou seja, eu gastei 56 reais e agora eu tenho 62. Vamos supor que eu conseguisse vender nesse preço. Se ele for subindo, quanto mais ele subir, mais você ganha. A ideia, na verdade... Eu não uso o Bitcoin dessa forma. Você pode ficar comprando e vendendo e negociando. Isso aí fica a seu critério. Eu prefiro guardar. Então, onde eu vou guardar? Eu vou justamente passar aqui para o Crypto Kit. Para vocês verem aqui como que é bacana a propagação na rede. Então, vamos clicar aqui em sacar Bitcoin. E aqui ele quer saber a quantidade desejada. Eu vou copiar daqui para ficar mais fácil. Então, sacar Bitcoin. Vamos transformar isso aqui em ponto. Carteira de destino. Ele quer saber o endereço da sua carteira. Então, por exemplo... Você instalou o Crypto Kit, por exemplo... Ou está usando a minha carteira do blockchain, por exemplo... Para só informar esse endereço aqui. Mas eu vou usar o Crypto Kit só como exemplo para vocês verem. Que interessante. Então, vamos lá. Copie esse endereço aqui. Your address. Vou colocar aqui. Vocês podem ver. 1JK. É o mesmo endereço. Podem comparar aí. Aqui você fornece a senha. Certo? Então, já tem a quantidade. O endereço. Tá? Que vai ser enviado. Vou confirmar o saque. Agora ele vai pedir o código do Google Authenticator. Isso aqui é uma autenticação dois passos. Para ter mais segurança. É opcional, mas é recomendável. Isso tudo você vê no site. Tá? Não tem dificuldade alguma. E agora eu vou apertar sacar. Aguarde. E você aguarda. E aí o tempo. Tá ouvindo esse barulho, né? Esse barulho que acabou de dar. Sucesso. A transação de saque já foi processada, né? Ele já enviou. E adivinha para onde ela vai agora, né? Eu mandei para cá. Então, ou seja. Olha aqui. 0.028. Tá? A quantidade que eu mandei. Tá vendo? Então já está aqui. Você precisa obrigatoriamente usar o CryptoKit? Não. Se você quiser, você pode, como eu falei, usar esse aqui. Ia aparecer a quantidade aqui. Ia ficar no site blockchain. Se você não usar o Chrome. Não quiser usar o CryptoKit. Você pode usar o Multibit. Mesma coisa. Sempre vai ter uma carteira com o seu endereço. E pronto. Você vê que sempre tem o QR Code aqui, né? Por exemplo. Por quê? Porque isso aqui pode ser usado até no comércio. Se você quiser mostrar para alguém o endereço. Alguém te mandar um pagamento. Você já fornece aqui. Por exemplo. Solicitar. Vamos supor. Eu quero cobrar, por exemplo. 0.2. Né? Ou. Aqui seria. Não. 1 dólar. Vai. Aqui eu poderia converter em reais. Então dá 0.0010. Tá vendo? Conforme eu vou mudando aqui. Vai mudando o QR Code lá. Depois você mostra para o cliente e pronto. Ou para quem for pagar. Isso aqui eu só estou comentando. De forma. Então pronto. Está aí demonstrado, né? A compra de Bitcoin. Você recebendo. É importante frisar o seguinte. Como é que você armazena de forma segura? Você vê que aqui tem um campo para senha. Tá? Você vai no Crypto Kit e você vai configurar essa senha. Se você deixar senha a senha, né? E alguém pegar esse arquivo. Ou sei lá. Se o computador for comprometido. Fica muito fácil para transferir os Bitcoins para outro lugar. Então você coloca uma senha grande. Tá? Uns 15 caracteres. Tá? Guarda ela bem. E. Aqui no Wallet Options. Né? Tá vendo? Aqui você. Como já tem a senha. Vai aparecer para remover. Então. É basicamente isso. E depois você pode simplesmente fazer o backup, né? Ou seja. Você faz aqui. Backup. Tá? Faz o download. E acabou. Você tem o backup. Guarda isso aqui. No local seguro. Você pode guardar na nuvem ou no pendrive. Onde você quiser. E pronto. Tá? Você está seguro. Com uma senha boa e com backup. Multibit é a mesma coisa. Né? Você tem que colocar uma senha. Né? Adicionar uma senha forte. E fazer um backup também. E o blockchain, né? Se você preferir um site online, praticamente ele já tem vários recursos aqui. Que é só clicar e, enfim, você pode estudar e fazer. Eu coloquei outros sites aqui, por exemplo. Mercado Bitcoin. A mesma coisa. Ordens de compra. Tá vendo? Todos os sites tem essas duas colunas. Bitification. Mesma coisa. Compras e vendas. Então é só isso. Né? Não tem segredo nenhum. E aí você fala. Bom, tá. Tá bom. Você tem aí seus bitcoins, né? O que você pode fazer com eles, né? Aí você pode ir num site, por exemplo. Um site que aceite bitcoins. Né? Acessa o meu blog. LojaBitcoin. .blogspot.com Tá? O mais recente aí foi a Tiger Direct. Que tem mais de 200 mil produtos. Tem vários outros. E no Brasil também, né? No Brasil você também tem sites que tem muita gente vendendo no mercado livre. Enfim. Estão vendendo carro. Até apartamento. Fiz uma sugestão aí pro Magazine Luiza. Enfim. Então isso aí vai se espalhar cada vez mais. E aí, simplesmente, quando... Por exemplo. Vamos supor que aqui fosse uma loja, tá? E ela te mostrasse esse endereço. Aqui é um endereço que eu deixo pra doação. Vamos supor que você usasse o CryptoKit. Veja que ele já pega esse endereço. Né? Ou seja, se eu quisesse usar esse endereço. Vamos supor pra enviar. Eu clico aqui. Né? Tá vendo como é que ele é fácil? Aqui eu vou digitar a senha. A quantidade. Né? Se eu quiser mandar 0.0.2. Né? Ele já calcula aqui. E aí ele manda. Da mesma forma que eu recebi, eu posso mandar pra qualquer outro endereço. Então, é basicamente isso. Tá super fácil. Qualquer pessoa pode usar. Não tem dificuldade nenhuma. Tá? E outra coisa. Aí você deve estar pensando. Ah, mas eu só posso usar no computador. Não. O Bitcoin você usa em qualquer dispositivo. Celular, por exemplo. Só baixar uma... Você vai no... Por exemplo. Se você usa o Android, né? Vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos procurar aqui, ó. Tô simulando aqui porque eu não tô com o celular aqui, né? Então... Vamos supor. Bitcoin. Eu vou digitar só Bitcoin, tá? Você vai procurar o aplicativo. Bitcoin Wallet. Olha lá. Mesma coisa. Você instala no seu Android e pode usar. Você vai ter o endereço, vai ter o QR Code, vai ter tudo. Né? Muito simples também. Nunca esqueça de colocar uma senha, né? E fazer o backup. Pra você ter segurança. Você pode usar no tablet. Pode usar em qualquer lugar. Então, é muito fácil. Todo mundo hoje já tem o celular. Então, assim. Aqui eu tô demonstrando como você usar no computador, né? E o Crypto Kit, ele é interessante, assim. E por enquanto só tem pro Chrome. Mas eles vão disponibilizar pro Firefox. É o cliente mais fácil de você usar. Inclusive, ele tem até um recurso aqui pra... Pra você mandar mensagens criptografadas pra outra pessoa. Isso aqui é bem interessante. E eles vão ampliar. Sabe? Você pode ver aqui notícias. Pode ver o gráfico. Enfim. É muito fácil. Muito simples. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida aí. Eu espero que eu tenha demonstrado de forma fácil. Qualquer dúvida, pergunte. E vou responder. Pra todo mundo usar. O Bitcoin é pra sua mãe usar. Seu pai usar. Sua avó usar. Sabe? Seu filho usar. Seu irmão. Poderia ser usado na feira. Em qualquer lugar. Em Stand Center. Ter, sabe? Camelô. Shopping. Supermercado. Sites. Qualquer lugar. É muito fácil. Né? Agora com... Com essa história aí do IOF. Pra quem faz compra no exterior. É perfeito. Porque você paga com o Bitcoin e você escapa do IOF. Né? Pra que você usar cartão? Né? Então tá aí. Espero não ter esquecido de nada. E qualquer dúvida, pergunte abaixo que eu vou esclarecer a sua dúvida. Então tá aí.